Salve, salve, artista independente! Eu sou o Draycon, cantor, produtor musical e compositor há mais de 10 anos, novamente no Clube do Artista Independente para aquele react técnico, tanto da voz quanto da produção musical, para você que é apaixonado por música. Já deixa aquela meta de 3 mil likes, não vacina, não like comigo não, eu estou em gravação aí como jurado do Canta Comigo Team, então o meu tempo está bem corrido e eu não deixo de trazer vídeo diário para vocês, assim como eu não deixo de fazer as músicas geek que eu tenho produzido, Drake's Music, tanto no Instagram quanto lá no YouTube, aqui no YouTube, que você pode conferir, aí você pesquisar Drake's Music, você encontra minhas músicas, já tem do Kira, do Welly e do Tanjiro. E sexta-feira agora, às 5 da tarde, se Deus quiser se tudo der certo, tem a do Inozuki, que está uma pancadaria só, eu vou até mostrar um trechinho para vocês. Beleza? Então temos aí a música do Inozuki, que vai sair sexta-feira com um vídeo brabo, porque agora contratei a profissional de qualidade para subir mais o nível aí do conteúdo para vocês, que eu prezo tanto a qualidade. E VMZ? Será que o VMZ, ele realmente merece esse hype todo? Eu já escutei algumas coisas dele fora do geek, né? Sei que o moleque é bom, que o moleque é brabo, mas vamos ver aqui, Retorno Rengoku, né? Deve ser a música aí sobre o Pilar das Chamas. Espero eu que sim. Então vamos dar uma olhada nessa pancadaria. E antes de começar o vídeo, temos aqui qualquer curso que você quiser para avançar de nível na música, tem um link na descrição que você me chama diretamente no WhatsApp. Pode tirar sua dúvida e ainda eu te dou um cupom de desconto especial. Beleza? Então sem mais enrolação, conferir tudo certo, beleza? Vamos dar uma olhada aqui na descrição para ver quem que participou dessa pancadaria. Beleza. Nova Era, Letra e Voz, VMZ, o Beat, então não é do VMZ. O Beat é do Beat by BLXCK. Mix Master pelo Baião, então tem bastante gente envolvida. Vídeo, Gabriel FX, Weza, Zente e Caio Luix. Beleza, também pelo Shouto. Firmeza então, rapaziada, tem bastante gente envolvida e vamos lá. Eu como um grande fã de Demon Slayer, só bem crítico quando se trata aqui do meu anime preferido do momento. Então vamos nessa. Me colocaram sozinho, eu escolhi meu caminho. Nunca foi tão bom, mas eu me acostumei a ganhar. Fui no fundo do posto e não tinha nada a lá. Ouvi as vozes de volta, ver meu ego. Gritava que eles me deixaram, mas já tava apagado. A cheira tem de mim a alma. Mas sempre chego de eu quero. Eu não tô no nível desse cara, simplesmente eu ensineiro. Tô me confundindo com o Nero. Botando fogo na chocada, imperador. Tipo é menos zero. Multidão esperando eu voltar. Tá, então eu já vi que não tem a ver com a história do Rengoku em si. Ele tem apenas umas referências em cima do Rengoku em si. Gostei já dos flows, gostei da agressividade. Aqui nesse início tem uma guitarra bem interessante. Parece estar com cara de sample, né? Uma guitarra que foi pega e não foi tocada ali no orgânico, né? Diretamente pelo produtor. Tá com uma carinha de sample. Mas também pode ter sido tocada, né? E porque é sample, foi tocada por alguém, né? Não deixa de ser tocada. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Beleza, e o beat chegou pesado. Gostei da referência aqui no Rengoku. E vamos continuar então. Nero! Então ele bota bastante compressão aqui. Trazendo um arrasgado nessas partes mais agressivas. Gostei também desse resultado. Como Nero, botando fogo na chocada, imperador. Tipo M no zero. Multidão esperando eu voltar. Colos no fim noturno eu vim pra iluminar. Coleciono cabeça de hater. Minha história me tornou um rei. Chegando com dois pés na porta. Três passos da minha vitória. Vim pra ganhar. Coisas que eu sempre planejei. Juro que eu não paro dessa vez. Voltei. Mais forte. Com vontade de visitar. Eu vim pra fazer o que ninguém vê. Falam eles, falam sobre quem. Falam, mas só tão de baixo. Beleza. Então ele tem bastante mesmo a marra de trapper. Mudando aí as sessonâncias a todo momento. Mas também sendo um excelente cantor. Alcançando registros altos aqui. Pegando lá sustenido quatro. Eu vim pra fazer o que ninguém vê. Então tem toda essa marra. Essa coisa mais marrenta, largada. E o beat aqui comendo. A mix tá muito, muito massa. Muito bom. Gostei. Beat pancada. Bem trap mesmo. E o moleque tá regaçando na voz. Vamos ver. Gostei. Grave. Eu observo do alto do topo. Anos em anos eu caio do dono. Faço ver o flow virar coisa de louco. Bate cabeça, mas dele eu sou dono. Beat do black a gente tá com o party. Fogo na treca, eu nunca peca vibe. Make melodia. Todo santo dia. Fiz a batida e eu fico à vontade. Fica tranquilo, eu gosto de saudade. Abafando o clima de maldade. Eu sei que eu sumo, mas sou de verdade. Mas eu sempre volto na minha melhor fase. Forte como o sol. Invadi nossa base. E quando eu partir em breve de novo. Você sabe que eu. Eu observo do alto do topo. Tá, vamos lá então, cara. Eu adoro essas brincadeiras de interpretação. Ele tá... Nananana... Nananana... Depois... Essa voz é meio fryzada, assim, com esse fry, né? Então ele vai dando dinâmica com a música conforme ele muda a ressonância. Ele muda a pegada. Então eu gostei bastante. Não gosto muito de falar que vai sumir de novo, cara. Não faz isso. Continua. Eu sei que nem todas as fases da nossa vida são boas. Mas continua fazendo aí. Pô, tem a galera aí que tá te esperando. E não quer que você suma, cara. Mesmo que você volte na sua melhor fase. Não suma, cara. Continue aí. Seja forte. Anos e anos não caiu do dom. Faço meu fã vira coisa de louco. Tu deixou, mas eu boto no fogo. Fogos parecendo novo. Bonde vazando com um placo no bolso. Ela sabe que é o meu M. Que eu tô merecendo. Eu não chamo de higiene, eu mereço um prêmio na bela da paz. Vou não me estressar com os caras que sempre falam, mas nunca faz. Ai, ai, meu Deus. Anos e anos corro pelos meus. Lutaram que a tocha acendeu. Tá, cara. Aqui, de novo, ele mudou aí a ressonância, né? Quando eu falo ressonância é o timbre. O jeito que você projeta a sua voz. Lutaram que os caras que sempre falam, mas não... Os caras que sempre falam, que... E aí jogam os falsetes. Ai, meu Deus. Os falsetes, cara. Então, gostei muito desse jogo de ressonância. Cara, isso aí ganha muita qualidade na interpretação. Ai, ai, ai. Ai, ai, meu Deus. Anos e anos corro pelos meus. Lutaram que a tocha acendeu. Quinta, vou lá e eu. Quinta, vou lá e eu. Gostei. Legal, violão. Acabou-se. Massa. E quantos anos o VMZ tem? Legal. Parece bem novinho. Uns 14? Será? 15? Muito bom. Muito bom. Eu, particularmente, adorei. Achei a voz madura. O flow super cravado. Achei, né? Que seria aí a música ligada ao Rengoku, né? Uma música ligada ao personagem. Mas ele só teve aí uma... Jogou uma referência, né? No Hashira aí. Das chamas. Cara, muito bom. Parabéns. Adorei. O beat. Não tem o que eu opinar muito, né? O beat bem assim de trap. Muito bem mixado. Aquela onda mesmo do trap. Não tem muito o que falar, né? Se tivesse sido ele que tivesse produzido, aí talvez eu palpitaria mais. Porque eu saberia que foi o cara aí que fez tudo e tal. Mas como foi um profissional, o beat está muito bom. Muito boa qualidade. Muito boa mixagem. É isso. Curti. Falou!